Tô gravando! Vou sincronizar o meu áudio aqui, vai? Um, dois, três, vai. Opa, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô com uma celebridade. Vocês não sabem quem eu trouxe aqui. Ah, começou a chupar minha pica. Que porra é essa? Eu acho que muitos de vocês conhecem. Ele faz novelas, faz filme. Pra quem não sabe, é o corno da Larissa Manoela. Cirilo! Eu tô falando... Isso é sério. Acabei com a tua piada, pode falar a verdade. Acabei com a tua ideia. É, o que que é isso? Mas tá bom, mas tá bom. Hoje eu tô com uma pessoa muito gostosa. Eu já dei introdução em tudo. Se apresenta aí. Fala, rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gugu Liberato. E tô aqui no canal do Batista, pra mandar um salve pra todo mundo da Angola. E você também, que tá aqui no Brasil. Um beijo. E, Gugu, você tá num lugar bom, mano. Vamos, vamos... Cara, eu fui pego de surpresa aqui no canal do Batista. Eu não sei o que a gente vai gravar. Hoje é um vídeo que você não imagina. Hoje é um vídeo que você não imagina. Eu não imagino. Eu não sei o que a gente vai gravar. Bom, vocês já escreveram aqui na aba do Google XV. E hoje vamos reagir a XV. Nossa, agora ferrou. Vamos que vamos. Vem lá, ó, no pesquisado, ó. Pedro Orochi, de Antibibi Dormir Manal. Não, não, esqueci de brincar. Isso é só pra ouvir. Isso é pra ouvir. Safado. Começaram o vídeo. Veja, o vídeo já começou. Mas eu gostaria que vocês deixassem o vosso like aqui. Não, Richard, você comece a celebridade e pede pra as pessoas se inscreverem aí. Pede, pede. Eu quero pedir pra você deixar o vosso like e você deixar o vosso se inscrever e deixe o gostei. O sotaque foi bom? Fala a verdade. Porra, esse sotaque é angolano. Foi sensacional. Fala a verdade. Esse sotaque é angolano. Foi? Tu não percebeu que era angolano? Porra. Ok, deixa o like aí, família. Meu Deus do céu. Ô, Baptista, tu tá ligado que aqui no Brasil a gente inventou uma lei enorme? Ah, qual é? A lei de se inscrever no teu canal, cara. O Bolsonaro fez essa lei. Pessoal, ô, Richard, tu não sabes o que nós vamos fazer no vídeo de hoje, né? Cara, eu tô esperando você me falar aí, cara. Eu tô tentando enrolar aqui. Epa, só são seis minutos. Eu quero ganhar dinheiro. Tem que dar dez minutos. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Precisa do dinheiro. Como é que chama moeda angolana aí? Kwanza. Precisa de mais zanzas. Zanzas. Que que pôs zanzas, meu Deus? Kwanza. Este é o canal. Pato está mirando a fim de diversão. Muita animação e comparação. Eu chamei ele pra reagirmos ao Comilásmina. Conheces? O quê? Eu vou me reagir ao quê? Comilásmina. Mas assim, o que que você já ouviu falar sobre Angola? Sobre Angola, cara. Eu só... Aquele homem lesma é o quê? Lesma não sei o quê. Tu falou que ia me mostrar essa parada aí. Vou te deixar inteirado. Ele é um kudurista. O kudurista é um cantor. Vou te mostrar algumas músicas aqui de kudur. Só não assusta, por favor. Como é que é teu nome? Você come lá, meninas. Pode trazer agora a garrafa bloco. Laminé, pastilha. Bloco, você come bloco. Eu vou procurar bloco, man. Vou procurar bloco, man. Vou procurar bloco, man. Ele come bloco. Vem aqui, bailarino. Vai localizar bloco. Ele come bloco, man. Pode preparar a garrafa, man. Ele come bloco, man. Cadê bloco? Aqui tem bloco, man. Ajudem a procurar bloco aí, man. Estão localizando o bloco. Onde estão os blocos? Ele é louco, man. Epa, não tem bloco, man. Tem sorte, não tem bloco, man. Poxa, não tem bloco. Mesmo garrafa, ele tem a garrafa. Já tem a garrafa. Tem a garrafa aí, man. Tem a garrafa aí, man. Ele come tudo. Ele come tudo. O cara come tudo. Tá aí, garrafa, man. Ele come bloco, come tudo. O cara com o escudo da Sky, velho. Impossível, mano. Pode se foder, velho. Eu não sei, eu não sei. Eu nunca falei assim para isso. Vou revelar para o rosto daqui. Olha, esse que está com o escudo é o capitão América daqui de Angola. Falei, falei. Falei, é verdade. Falei, falei, é verdade. O louco, caralho. Capitão Angola. Daí, ele vai comer isso. Parta aqui, man. Parta aqui. Vai comer. Meu Deus. O que é isso? Ele vai me agarrar, man. Ele vai me agarrar, man. Não, não, não. Ele vai comer garrafa, não. Ele vai comer. Não come garrafa, não, cara. Ele é o louco, man. Não, é isso, man. Não, é sério. Meu Deus do céu. Oh, ele é o meio louco, man. Ele come garrafa, man. Ele come garrafa, man. Ele come garrafa, man. Mas é muito bom, viado. Caralho. Mas é garrafa de açúcar, é fake ou real, cara? Real. Aqui Angola não tem vídeo fake. Não tem vídeo fake. Isso é real. Isso é vídeo real. Ele está comendo casco. Não sei se você ouviu. Ele está comendo casco. E é isso. Sim, casco. Casco, com certeza. Ele come também bloco, man. Ele também come bloco, man. Por que que ele está comendo vidro? Esse bailarino, man. Está comendo vidro e não está ali aleijando. Acho que já está habituado com isso. Esse bailarino, man. Esse bailarino, man. Esse bailarino, man. Ele também é bloco, man. Ele é o louco, man. Louco. Ele quer comer bloco, man. Caralho. É muito badass, velho. A cara dele. A cara dele de brabo. Maraca, a cara dele de brabo. Muito brabo, cara. Para quem diz, eu como capo, eu como casco, eu como saco. Os molequinhos pensando, os molequinhos pensando. Quando eu cresci, eu quero ser igual a ele. Ele está pedindo bloco, daí dói, man. Ele está pedindo bloco. Cês, cara, eu estou mal aisa caroço. Louco. Vai com o baileiro, poxa. Vai demorar no meu. Não, man. É muito bom, é muito bom. Ele é muito brabo, cara. Eu consegui comer caco. Eu sou foda. Acabou. Eu sou foda. Eu como vidro. E se falar o contrário, eu vou comer você também. Não, espera aí, espera aí, espera aí. Mas na intenção de comer quem? Estás a falar comer quem? Eu, ele? Ah, depende, cara. Depende, 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 mano. Porque eu libero. Eu libero, na boa. Ah, cara, depende. Depende do meu humor no dia. Ah, então... Ah, meu. Você é o filho do Kidding. Já dá. Oi, eu fui o quê? O que ele vai fazer? Meu, calma, calma. Não faça isso. Olha aqui. O melhor de tudo é o narrador. O melhor bailarino do mundo. O mundo. Bailarino. Ante trono, ele bebe óleo, o melhor óleo dos trapões. Ele faz o óleo de whey, né? Tipo, vitamina, tá ligado? Não, o óleo é pra empurrar. É vitamina D. É isso aí. Não faça isso. Não faça isso. Olha aqui. A musiquinha de fuga. Não, olha isso. É meu. Cara, esse vídeo é maravilhoso. Olha, olha. O cara comendo as coisas. O narrador muito empolgado. A musiquinha de fuga. Olha, espera aí. As crianças olhando a porra do Capitão Angola atrás, tá ligado? O cara dançando. Esse é o melhor vídeo que eu já vi. Essa música tá tocando no fundo. É o instrumental da música, de uma das músicas que, epa, identifica Angola, que é o estilo Kuduro. E também é muito louco. É muito bom o estilo Kuduro. O que que é? Não faça isso. Meu Deus. Mano. Eu sou o Kuduro. Eu vou morrer. Cara, mano. Mano. Ele também é aquele que comeu lápis. Que comeu o quê? Mano. Ele vai pular. Cara, aquilo é maravilhoso. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Nossa Nossa, agora eu fui humilhado Com essa zoeira sua aí Esse vídeo é maravilhoso Ela é um louco, men Falava fantástico Ela é um pernóico, men Ela voa Ela é louco, men Ele é um louco, men Foda-se, pulou Pulou Vou fazer o que eu quero Ela é um foda-se Fugindo, tá ligado? Ela é E vai dançar Agora É isso Coisa linda, cara É isso Aqui, ó Parou, parou Parou, parou, parou Eu fiz o show já Acabou Pegou ali o meu cachê Eu não vou te mentir Eles não lhe pagam Eles fez isso por diversão Eles fez isso porque queria Não é porque vão lhe pagar É melhor ainda, tá ligado? Mas aí no Brasil não tem pessoas assim Ah, tem, cara Tem Isso dá até um vídeo pro meu canal Se tu quiser fazer Oi, fui, o quê? Só pra você ver que Angola Dançar assim é normal Eu te mandei agora um link Vai abrir esse link aí E depois você me diz o que você achou Da aliança maravilhosa que aqui nós temos Nossa, eu tô ligado Pepino Ah, meu Deus Pepino de novo Que que é isso? Você já viu Eu tô ligado Ele tinha desde aqui, cara Pepino 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 de novo Pepino 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 Eu te envio agora uma música Que faz muito sucesso aqui a Angola E será o último vídeo que você vai ver Depois me digam o que você achou Da música aqui de Angola Tá bom? Tá bom Eita porra Olha a batida Essa é a batida daqui Cuidado com o Cup Riding Ah, eu já tô ligado Já tá o Alves Esquilhos a cantar aqui Não se preocupa Eu gosto porque O que? Essa é a música daqui Cara, 3 milhões É famoso pra caramba Não, é famoso E parece aqui no Rio Ah, que isso Você tá ouvindo barulho de tiro aí? Não Caralho É o menorzinho, mané Oh Isso daqui quem faz sabe quem é o Batista É o Bruno Berti Aqui a gente tem o Bruno Berti Bruno Berti Do Zermão Berti Exatamente Eles são bravos No Zermão Berti não existe Tem um só o Bruno Berti É, não Tem o Bruno e tem o irmão dele Que é um figurante Ninguém é ele Oi Eu fui O que? Pum 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 Não deixar o like É corninho A namorada tá dando pro vizinho Pum 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 Tchau.